Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Joinei e hoje estou de volta com mais um vídeo de Clash Royale Hoje vou estar fazendo uma abertura de baús, então bora lá pro vídeo Aí galera, já abriu o jogo aqui e tem uns baús Primeiro vai abrir o desafiante 1 Eu só queria ganhar de lendário, mas sou ou o Mago de Gelo ou o Lenhador ou o Dragão Infernal Espero que venha uma das duas, então vamos começar a abrir aqui pelo desafiante 1 Deixa eu ver se está gravando Está gravando Então bora lá, vou abrir o desafiante 1 primeiro 2053 de ouro Bom Flesh ou arqueira Vou pegar a flecha Cura ou torre de bomba Eu vou pegar a cura Lançador Nossa, vem lendária Olha a lendária Lançador, vou pegar golem, estou colocando golem Nossa, vem lenhador ou o Dragão Infernal Por favor Por favor, por favor Lava a raude ou o Mago de Gelo Vai de Lava a raude Que bosta Tá bom Tira um print aqui Aí beleza Agora tem o baú do clã Esse daqui E esses daqui Eu só queria ganhar O Dragão Infernal Ou o Lenhador Que eu não tenho ainda Sacanais Então bora lá Vou abrir esses graças Aqui Fúria Ontem eu bem ganhei um lenhador Na minha outra conta Na live Vou doar aqui Rapidão Eu já vou abrir o Baú lendário primeiro Que era o mais pai Já sabe que vai vir lendária Ou não Não vou abrir esse daqui primeiro Nada de bom Se consigo Dos lápis de 18 Tô lá a ver Vou abrir o baú Mático 1.200 de ouro 8 goblins 24 gigante real 31 goblins lanceiro 31 morcegos 5 megacerva 20 gigante 4 relâmpagas Lendário Ou Baú do clã Vamos de baú do clã 1620 de ouro 15 petro de gelo Morcego 36 37 tesno Desbloqueio Carreiro de canhão 152 Não vai lendário 2 espelhos 27 Valkyrie Desbloqueio Carreiro de canhão Eu tenho que ver uma carta que eu não tenho sacanagem Bora lá Vamos abrir então Nossa Ganhando por favor Por favor Nossa eu peguei lava round Lá eu vei lava round Sacanagem Mais troll que eu já vi Mais troll Eu peguei lava round Ganhei 2 lava round Que bosta Sacanagem Me trolou Então é isso aí galera Se gostou Deixa o seu like Se não gostou Também deixa o like Pra ajudar o canal E tamo junto Quem quiser colar no clono aqui Tá 50 barra 50 Mas eu vou expulsar uns caras negativos Tá aí a tag Só vem Valeu aí Tchau